Eu viver É um canto que não tem som Arco-íris que não tem cor Mas eu sou aquele que tudo vê Mesmo na multidão Eu vou sentir Se você me tocar Você é Santuário do meu viver Quero apenas dizer Que o teu sonho não chegou ao fim Eu não te esqueci Ainda estou aqui Pra te guardar Ao teu lado Caminhar É só clamar E ouvir a minha voz Dizer Filho Nunca vou deixar de te amar Meu coração tem um lugar Só pra você Teus pecados eu perdoei Não há razão pra se entregar E não querer viver o sonho outra vez Se você Levantar e olhar Pra mim Vai saber e sentir Que o teu sonho não chegou ao fim Eu não te esqueci Ainda estou aqui Pra te guardar Ao teu lado Caminhar É só clamar E ouvir a minha voz Dizer Filho Nunca vou deixar de te amar Meu coração tem um lugar Só pra você Teus pecados eu perdoei Não há razão pra se entregar E não querer viver o sonho outra vez Não há razão pra se entregar A tua cura se cumprir Eu não vi o seu milagre acontecer Nada que eu pedi a Deus Aconteceu Hum, é Tô tentando achar o rumo por aqui Vou reaprendendo o ser sem ter você Descobrindo em mim o que você deixou Grito o seu nome Desejoso de resposta Quando vejo a mesa posta Esse lugar sem ter ninguém Mas nessa ausência Sei que existe outra presença Uma força que sustenta E que me faz permanecer De pé De pé É Jesus, meu Deus humano Meu Deus humano Que conhece a dor De ver partir a quem se ama Que chorou Que chorou de saudade Que chorou de saudade Que sofreu por seus amigos Que sofreu por seus amigos E que esteve ao meu lado Quando eu vi você partir Que é Jesus Que é Jesus, meu Deus humano Que é Jesus, meu Deus humano Que é Jesus, meu Deus humano Que conhece a dor De ver partir a quem se ama Que chorou de saudade Que sofreu por seus amigos Que sofreu por seus amigos Que não me abandona Quando eu não sei compreender Por que você partiu, por que você se foi E por que o milagre não se deu, como eu pedi Por que você partiu, por que você se foi E por que o milagre não se deu, como eu pedi Não, eu não vou perder a fé Nem desistir Foi você que me ensinou Antes de ir Vou vivendo assim Conhecendo o coração que você fez pulsar em mim É Jesus, meu Deus humano Meu Deus humano Que conhece a dor de ver partir a quem se ama Que chorou de saudade Que sofreu por seus amigos E que não me abandona Quando eu não sei compreender Por que você partiu, por que você se foi E por que o milagre não se deu, como eu pedi Por que você partiu, por que você se foi E por que o milagre não se deu, como eu pedi E por que você partiu, por que você se foi Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Voa, minha ave Voa, minha ave Voa, minha ave Voa sem parar Viaja Pra longe Te encontrarei em algum lugar Permaneço Permaneço em ti Como sempre foi Mais perfeito e mais fiel Mesmo sozinho sei Que estás perto de mim Quando triste olho pro céu Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Ancho, meu tão amado Ancho, bem sei que estás E eu, dobrando o sono Hei de acordar Para os teus olhos Ver uma vez mais O verdadeiro amor espera Uma vez mais Quando eu te vi Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Quando eu te vi Quando eu te vi Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Entre as flores